Nos misturamos neste mundo feito amêndoas entre as demais Encontros são como laços que induzem a união E cria-se um ciclo assim Nos disfarçamos pra que pensem que apenas somos amêndoins Sem perceber se torna natural Até passamos a sorrir Muito além de um simples conceito Um desenho ou palavra mais que a felicidade em ser ar Quando nos sentamos na mesa Cada vez que juntamos as mãos Qualquer momento simples torna-se especial Sabe que é um lar de fantasia Tramas e segredos que o alcanço criou Como apagar ou deixar para trás Sentimentos que sempre vão nos acompanhar A vida pode ser incerta Eu sei mas temos que dar valor Por essa razão eu juro que sempre aqui estarei Enquanto houver eu e você eu vou estar feliz E pra mim isso é bem real Só é difícil explicar Eu estou preso ao disfarce Que só me vejo um amêndoim E já não quero ser parte dessa sociedade Que um dia me deixou Eu quero estar sempre por perto Junto a você permanecer Pra sorrir e chorar Pra sorrir e chorar Dividir ou tomar a dor E assim mais forte vamos nos tornar Não importa como nascemos Ou de onde vemos diferenças Não vão nos separar Neste mundo o sol Nasce para todos Da mesma forma chuva Tudo que quero é o direito de viver feliz Cumpriu o que roubo nesse lugar Foi sempre intenso e isso nunca mudou Céu sem luar, sem estrela brilhar Tudo que eu queria era um dia ideal É sobre aprender com erros e acertos Deixar o que passou Ter essa rotina com vocês é tão especial Tentor e quanto tempo for Vou sempre dar valor Sabe que é um lar de fantasia Tramas e segredos que o acaso criou Mesmo assim vale muito pra mim São momentos que quero sempre aproveitar Se era uma invenção Se era uma invenção Se era ilusão, hoje é real O amor Por essa roça eu juro que sempre aqui estarei Enquanto houver eu e você Eu vou estar feliz E pra mim isso é bem real Não era difícil explicar Por um milagre o destino nos juntou E não irá nos separar Pra mim E aí